Olá, já está no ar a nova edição da revista Boletim Informativo do sistema FAEP Senar Paraná. O uso de drones na agricultura é o tema da reportagem de capa dessa edição. Em setembro do ano passado, o Ministério da Agricultura regulamentou o uso desses equipamentos em diversos tipos de aplicação nas lavouras. Com isso, uma nova fronteira tecnológica está se abrindo e traz oportunidades tanto para agricultores quanto para prestadores de serviço. Você também vai ler nessa edição o resultado do levantamento dos custos de produção de aves e suínos, que foi realizado em maio pelo sistema FAEP Senar em diversas regiões do Paraná. No caso dos agricultores, os dados mostram que os custos subiram acima da receita em praticamente todos os modais analisados, apertando ainda mais as margens dos produtores. No caso da sinicultura, a situação só não foi pior porque alguns produtores conseguiram negociar nas cadeques os valores repassados pelas agroindústrias. Você pode receber o boletim informativo impresso na sua casa ou lê-lo no nosso site, que é o www.sistemafaep.org.br. Lá você também encontra os links para as nossas redes sociais e para o nosso aplicativo de celular, onde você pode encontrar mais notícias sobre o agronegócio para a MES. Boa leitura! Boa leitura!